Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos mês de dezembro 2023. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo no canal. Começamos o Giro Mensal com notícias. O Iron Maiden anuncia uma única data, isso mesmo, anuncia show em São Paulo para o dia 6 de dezembro de 2024. Sim, meus amigos, praticamente com um ano de antecedência o Iron Maiden não só anunciou o show com uma venda de ingressos começando no dia 20 de dezembro. Os ingressos custam entre R$ 150 até R$ 1.000. É, meus amigos, a pista prêmio para o show do Iron Maiden, claro, para quem paga inteira está custando em torno de R$ 900. Valores nada convidativos, porém até o presente momento apenas uma única data foi anunciada. Isso mesmo, uma única data que tem deixado muitos fãs preocupados. O Iron Maiden vem para a torneia The Futuro Past, tocando a metade do Somewhere in Time e a metade do Saint-Judson. O destaque desta torneia fica para The Alexander The Great, que vem sendo executada pela primeira vez na história do Iron Maiden. E o Sepultura anuncia a torneia de despedida. O Sepultura pegou os fãs de surpresa. Sim, alguns fãs acharam que a banda poderia anunciar o retorno do Max e do Igor, já que o Igor Cavaleira estava em São Paulo. Sim, bem no período aí da entrevista coletiva que o Sepultura fez e anunciando a sua torneia de despedida. O Sepultura nos próximos 18 meses irá realizar uma torneia comemorativa de 40 anos. E ela será a última da banda. Serão 18 meses e as primeiras datas já foram anunciadas. Inclusive o show de São Paulo já está praticamente esgotado, tanto que a banda irá abrir uma nova data. Sim, meus amigos, a procura pelos ingressos já são grandes. E os fãs foram pegos de surpresa. O Sepultura pretende lançar um disco ao vivo para poder celebrar estes 40 anos. E o Slipknot anuncia para 2024 uma torneia tocando o primeiro disco de inéditas na íntegra. Até o presente momento, o Slipknot ainda não anunciou o seu novo baterista. Há rumores de que Eloy Casagrande do Sepultura seja o novo batera. Porém o Sepultura tem uma torneia de despedida para fazer, que vai durar 18 meses. Então resta saber se estes rumores são verdade ou não. Porém o Slipknot irá celebrar o primeiro álbum, que é sensacional. E temos uma nota de falecimento. O guitarrista e parceiro musical de Paul McCartney, Danny Lyon, faleceu aos 79 anos. Após uma semana de internação na UTI, o artista enfrentava uma doença pulmonar. Ele foi um grande parceiro musical de Paul McCartney. E Paul McCartney está no Brasil. Aos 81 anos, Paul McCartney tem realizado grandes shows aqui no Brasil. Inclusive chegou a fazer um show privado em Brasília. Poucos pagantes, aliás, poucos convidados. Em São Paulo, Paul McCartney esgotou três noites no Allianz Parque. Os shows foram memoráveis. Paul McCartney tem tocado entre 30 a 40 canções. Praticamente três horas de shows. Porém o último show no Rio de Janeiro, dia 16. Há rumores de que possa ser o último da carreira. Ou que Paul McCartney venha anunciar sua aposentadoria. Apesar que até o presente momento, Paul McCartney nunca em sua carreira anunciou a torneia de despedida ou o último show. E agora vamos para os principais lançamentos. Mês de dezembro de 2023, no quadro Giro Mensal. Este mês de dezembro tivemos poucos lançamentos. Mas claro que não deixaríamos de excitá-los. Começando pelo Paradise Lost Icon. 30 anos. É uma releitura do clássico disco do Paradise Lost que vale a pena ouvir. E para quem curte discos de cover, o Dimon Borg está lançando o Inspiritium Profanus. Inclusive com edição nacional aqui no Brasil. Sim, meus amigos. O Dimon Borg, banda de black metal lançando disco de covers. O destaque fica para o cover de Puffet Strangers do Deep Purple. Uma versão até em tanto curiosa. Vale a pena ouvir e conferir este disco de covers. E o Children of Bottom, essa banda vem deixando saudades. Lança um novo disco ao vivo, a Chapter College. Children of Bottom, the final show. Hellsing, Weiss Hall. Excelente material desta banda que vem deixando saudades. E o Paul Rodeniss, sim, do Bad Company, do Free, está lançando o seu novo disco solo. Midnight Rose. Este novo disco é uma mistura ali de Bad Company com o Free. Uma pegada meio blues. E podemos dizer que o Paul Rodeniss, sim, que teve até uma passagem pelo Queen, é um verdadeiro guerreiro. Porque antes dele gravar esse disco, ele passou por dois AVCs. Porém, ele foi um guerreiro e entregou este excelente material. E ele promete turnê para 2024. E temos também o Ged Lee, sim, do Rush, lançando The Lost Tapes, em formato digital. Está lá no Spotify. São duas canções inéditas, que nada mais é que duas obras de estúdio do até então primeiro e único disco solo, My Favorit, lançado em 2000. É o Ged Lee querendo retomar as atividades. Quem sabe não temos um retorno do Rush. E fechando os lançamentos, desde dezembro de 2023, o Troll, excelente banda, com seu novo disco Troll Dawn, que vale a pena ouvir. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Desejo a todos boas festas, um feliz 2024. Estaremos de volta em 2024, com o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos. Bora compartilhar, espalhar a santa palavra do rock. Tchau, 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 tchau.